TV Câmara Botucatu é cooperação. Para um parceiro e amigo, a gente sempre deseja tudo de bom. Feliz aniversário, TV Câmara. Parabéns, TV Câmara, pelos cinco anos. Um abraço. Eu quero dar os parabéns para a TV Câmara nos seus cinco anos, que traz muito para nós aqui em nossa região. Desejo que ela tenha mais cinco e mais cinquenta anos. É isso aí. Nossa parceria APM e TV Câmara é um sucesso muito grande, que leva informação de qualidade à população botucatuense. Parabéns, TV Câmara, pelos cinco anos. Gostaria de parabenizar a TV Câmara de Botucatu pelos seus cinco anos. Estou passando por aqui para deixar o meu grande abraço e meus parabéns pelos cinco anos de vida, de existência, de prestação de serviço de qualidade desenvolvido pela TV Câmara de Botucatu. Vida longa à TV Câmara de Botucatu, ao jornalismo público, educativo e de qualidade. Um grande abraço para vocês. Gostaria de parabenizar a equipe da TV Câmara de Botucatu, que completa cinco anos agora nesse mês. Nossos parceiros, produção de programas em formato virtual, remoto, programa em pauta. Obrigada pela parceria. Sucesso para vocês. Cinco anos, TV Câmara Botucatu. Venha fazer parte dessa história.